NÓS TEMOS OU... Cartuchito! E bem-vindos ao Cartuchito, onde eu vou me vingar da Storm Owl! Ah, se eu reparei, o mapa, ele fica com os desenhos piscando, sabe, e na Plaga Captura não pega. Ah é? Ah, que merda. Fica um detalhe piscando no nosso mapa na televisão, mas na Plaga Captura não pega. Ah, tem problema. Sempre dá esses problemas, todo jogo tem um problema, quando pisca, pisca. Quando alguém some ou não some, o cara tá piscando. Eu ia fazer uma referência, acho que é funk, traz a bebida que pisca, já ouviu isso? Nunca. Eu vi na internet, é mó obsceno. Galera, a gente pegou o melhor especial do jogo, que eu tinha esquecido, parece aquele especial do... Do Star Wars Super Nintendo. Do Star Wars Super Nintendo, que é a melhor coisa. O ruim é que eu gostava do ataque normal também. Uau, quase morri. Eu lembro... Eu não sei se... Eu não sei se isso acontece nesse jogo, mas... Sabe esse ataque que você faz? Aham. Rodatório? Sim. Tem um cara que ele é... Stuna? Não, que não faz efeito nele. Aham. Aí seu golpe era fica inútil depois que você aprende esse poder. Ah, sim. Eu não sei se é nesse Mega Man ou sem algum outro, porque acho que os outros você pode desativar, sabe? Ah, mas não tem problema não. Não sei se... Ah, disse tipo... Antes... Antes acertava. Agora faz... Aham. Mas não tenho certeza, agora tá rolando Merde também. Entendi. Ah, whatever. É. A gente tá jogando de boa... Acho que foi engraçado no Mega Man Zero do Game Boy Advance que você não pegava ataque novo. Você pegava elementos novos. Aham. É tipo que você dava um golpe de fogo, um golpe de choque, um golpe de água, sei lá. Sim. Aham. O que você... Ufa! Quase. O que você ganhava com a evolução do personagem era passando nível mesmo. Sim, sim. Tinha que matar os caras na faca pra você ganhar golpe novo, sabe? Aham. Isso é maneiro, cara. É bacaninha até. Mas o problema é que dava muito grinding por isso. É. E daí fica bem... É. Você tem que ficar matando todo mundo pra ganhar e tal. Sim. E daí fica bem não Mega Man, honestamente. É. Exatamente. Tem que ficar voltando em fase velha pra pegar dinheirinho e fazer o upgrade nos elfos. Os elfos? É. Naquele jogo tinha Cyber Elfs. Ok, nem sabia. Que era tipo uns elfos... É tipo, sabe, o E-Tank, essas coisas? Aham. São elfos. São elfos robôs. Robotásticos. É tipo umas navi, sabe, do Zelda? Sim, sim. Só que robôs. É, só que robôzinhos. Aí tipo, uns E-Tanks, você... Eram os elfos que recuperavam sua vida. Você tinha que fazer upgrades nele daí, sabe? Então você tinha que pegar no ponto. Aham. Só que quando você usava um, ele morria. Ele nunca mais voltava. Entendi. Então tipo, você tinha que pegar todos os elfos de tank e usar só no final. Usar só no final. Mas não pode carregar, por exemplo, não tem o equivalente do Sigma nesse jogo? Ah. Tipo, você usa o elfo, já era. Entendi. Você vira agora, palhaço. O Mega Man Zero é difícil, sabe? Aham. Eu lembro de... Eu nunca zerei no Game Boy, porque eu nunca joguei direito no Game Boy. Joguei no emulador. Eu joguei no emulador e me encontrou de Play 2. É por isso que eu acostumei tanto, tipo, com o L. Sim, sim, sim. O Dash, saco. Ah, lá vem o... Ah, merda. Uou, boa. Ah, merda. Ah, merda. Não é, merda. É legal esse pulo que fica um rastro vermelho atrás de você. É, parece o chute sombra do Johnny Cage. É. A coisa mais legal do mundo é isso, mano, esse rastro. A coisa mais legal é esse pulo aqui, mortal, que dá hit em tudo, dá um mil hit. Olha isso, mano. O Mega Man X6 ou 5 mesmo fica uma bola em volta de você. Então, tipo, não dá hit e ninguém entra quando você tá fazendo isso. No seu raio ali, né? É. Porque você protege tudo. É muito foda. Aí, tipo, só protege onde a espada tá, né? Aham. É muito foda. Eu adoro o jogo japonês. Porque é uma coisa que daria um hit só da vários. Tipo... É verdade. Isso é muito maneiro, cara. E eu não sei de onde surgiu esse conceito, sabe? Mas é muito legal. Tipo, em todos os Marvel's Capcom tem isso, tipo... É verdade. Eu não sei esse conceito. Não sei. É muito irado, meu. Provavelmente foi algum jogo que dava milhões de vezes e eles acharam legal. Porque é muito útil o game isso. É, deve ser um... Deve ter começado com um bug. É. E daí os caras falavam, meu, isso é muito maneiro. Não é Shit Fighter que falavam que os combos eram bugs? Os dois? É. Podia ser. Porque não tem nenhuma indicação de combo nos primeiros. É, então. Porque... É... A ideia deles não era ter esse lance de combo e tal. É, não é esse golpe. Fuck. Ah, mas é danada. Esse golpe é bom, é. É, você pega foda. Cara, esse golpe... Esse golpe é muito apelão, meu. É tipo Metal... Metal Blade. É, Metal Blade. Olha aqui, então. Nossa, pegando ele de muito longe. Tipo, que eles não davam um combo. Tipo, era um soco, um soco, sabe? Sei lá. Sim. Aí, por causa do bug, eles cortavam a animação do soco. Sim. Já ia em outro. Aí era como se fosse um combo. Mas os caras falavam, putz. Mas o próprio... Cara, o próprio Smash Bros é isso, sabe? O melee, meu. O melee é a galera... Por isso que a galera fala que é o melhor. Ah, você pode quebrar os tiros dele. Aham. Você vai matar ele muito fácil agora. É, então. Tipo, esse poder não é o poder que mata ele, mas é o poder que mata todo mundo. Uou. O... Nossa. Esse poder é muito overpower, velho. O... Smash Bros Melee. Melee. Eles cancelavam os golpes com... Com R Cancel. É. E já dava um combo. E a galera falava... Ah, Smash Bros Melee é o único Smash Bros mesmo. Cara, não. É o único bugado. Mas... E os caras... Tanto que eles removeram o bug. O que o R Cancel fazia? O R Cancel era... Você puxava a defesa? É, você puxava a defesa e daí ele perdia tipo 0,1 milímetro segundo. Nossa. Eu fazia com Fox direto, sabe? Tem que currar! Quando eu e meu amigo começamos a tentar ser super viciado em Smash Bros. Nossa, esse poder é muito bom. A gente pode cortar os tiros dos inimigos. Olha, legal. Isso não é pra usar em chefe, saca? Isso é pra usar durante a fase, né? P... PV Enemy. Não, então, voltando. E daí o R Cancel cancela um 0,1 milímetro da animação pra você já puxar outro mob, sabe? E... E nos jogos atuais, o Smash Bros, eles foram tirando isso porque começou com bug. A galera achou que isso era... Sei lá. É uma estratégia pro jogo, claro, mas... Mas não era. Mas não era em... Mas eles tiraram isso do jogo até. É, eu nunca mais consegui. Agora não tem mais. É, eu acho que não tem mesmo. Tanto que o Brown tiraram aí no... No... É, a galera reclamou pra caralho, meu. No... também acho que tiraram também. A galera reclamou pra caralho. Uou! 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 Mó anime, meu. Vou destruir você. Eu uso cueca por cima da calça. Ah! Não é verdade? É verdade. Eu sempre achei isso feio. Eu sempre achei o design desse Zero muito feio. É? Eu acho que... Eu acho ele muito feio. Ele tem tipo peitos verdes e cueca. Eu não sei como é que os cara... Eu não sei como é que os cara animam essas paradas, meu. Como é? Porque é tudo quadrado e tudo tem um design tão específico e bonito. Olha só, tipo... Tá, tudo bem quando é Steel, sabe? De vez em quando distorce um pouco. Sim, com certeza. Mas é que fica... Tipo... É muito bem feito. Os desenhos são ótimos, meu. Ah, acho que quando a galera treina muito fazer um negócio que é sempre fixo assim, sabe? Acho que... É, com certeza. Fazer ela é mais fácil, por exemplo. Tipo, ela é bolinha. Ela é redondinha. Agora, quando os cara tem essas pontas assim, ó... Cara, eu já acho... Meu... Por mais... Cara, por mais simples que seja e ridículo que seja, eu já acho difícil fazer, tipo... É, porque se você errar... Um... É... Uma linha, fazer a geometria do personagem, já cagou em tudo, né? A perspectiva é algo muito importante. Se você tá fazendo algo em perspectiva e tá errada a perspectiva... Tá errado, sabe? É... Fica muito errado. Mas aí... Quando o personagem é tudo durinho assim, retinho, né? É... E eu não sei nem como é que eles fizeram a Kira, meu. Porque a Kira é a moto do... Do... Caneda, meu. Ela é um... É um absurdo. Tipo, tem quadrado pra tudo que é lado e volume e os caras animam aquilo. Eu não sei como, meu. Que? Mission complete! Ok, essa foi a missão... É, nem vou salvar. Uau. É só isso. Eu matei o chefe durante a cozinha. É, basicamente. O que eu sou? O coronel. Vai lutar contra ele! Iááá! Quem que eu vou agora? Não sei. Eu gostaria de ir no Magma Dragon! Você quer ir nesse? Eu quero muito. Tem mais algum que você quer matar? Não, só ele. Você pode matar o real se quiser. Eu só quero o Magma Dragon. Peacock! 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 Yeah! Eu sou glamourosa! Sabe o que é legal? Eu acho... Eu sou glamourosa! O meu personagem favorito... O inimigo favorito do Mega Man clássico é o Crash Man. Aham. Porque ele tem furadeiras. Apesar que ele não tem mão. É mal triste isso. É, ele tem furadeiras. Mas... O meu personagem favorita. Vão aguardar o ojo! Foi um olhão lá! TchuuTchuu! Essa fase parece tão Mega Man clássico! Ai. A música dessa fase é muito... F**k! E é só... É só um cenário industrial. Essa fase é um anjo. Tem que ir rápido. Tem que fazer speedrun nessa fase. Porque daí você ganha um level aqui. Quer ver? Yeah! Tem que tirar tudo S! O que acontece quando ela tira S? Você ganha vida e coração. Ah, tá louco. O melhor coisa! E acho que é a armadura do Z esse paro, do X Do Z Que massa Ah, é por isso que esse tempinho não é uma mira, é hurry up só Eu não lembro disso Ah, não, Wilson Vamos lá, vamos Corrida Não, eu tô perdendo tempo Acho que eu não vou tirar S aqui, droga Bom, a gente vai ter que voltar nessa fase depois pra tirar S Droga Ah, tirei A É muito legal ter um, tipo, tá, tem um metagame que é o jogo do Mega Man Tentando nada, tem um minigame que faz parte do metagame É, então, olha E daí fica tipo, uau, você ganha recompensa se você for rápido Isso é muito maneiro, cara Isso é muito legal, game design legal Yeah Yeah Merda Não Peito de barra Eu acho que só de pegar uma dessa já fode Pode matar ela? Ela acho que não Não sei, pela verdade É verdade, meu Yeah, yeah, yeah Ah, dá mesmo Ah, eu posso matar então? Ah, vai se foder, eu não sabia Não é Eu já era Quer dar restar na fase? Não sei Acho que não Na próxima Mas eu faço A gente depois vai ter uma... Vai ter, por exemplo, acho que três episódios voltando nas fases É, a gente faz um episódio inteiro catando todos os coraçãos do jogo Um episódio chamado Grinding Grinding Mega Man X4 O que aconteceu? Ah, ele vira tela Vira tela Legal, meu Que jogo foda, meu Saco? Saco? Me fodendo muito Que jogo massa Me fodendo muito Acho que tinha que apertar o botão Droga, me fodendo muito Você nem precisa estar dando hurry up, mas você está, sabe? Ah, é verdade Derp Eu, mó correndo, me matando, nem estava no rolê Que bosta, meu Bolinha Gira Bolinha Teste Ela chegou lá Bolinha Isso Quebra tudo Bolita É um cyberspace, isso aqui é Mega Man X X Me bate na network Ah, sim Vamos, Mega Man Força total Mega Man, use o braço Robótico Robotástico Não, não era assim Era chip de espada, velho Foi mal Era muito legal aquele Mega Man Porque ele tinha máscara E tinham vários NT Warrior Ele, cada inimigo do Mega Man clássica Era um tipo de um Digimon, mano Melhor ideia É, boa mesmo Eu não gostava muito do jogo Eu gostava O que era de ser bem diferente Uhum É que eu tenho que levantar esse cara? Au Oh, uau Uau Não é esse também Uau Esse poder não Definitivamente não é pra mim usar esse poder dele Não Esse poder não sei pra quem que serve Porque a gente não usou pra ninguém E é, então Que horrível, né Pior poder Pior poder Muito ruim E parece mó maneiro Tipo Tu, 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 tu Mas não faz nada Normalmente é do Magro Magun lá Magma Magrum Magma Dragun Dragun? Não, acho que a gente tem que congelar ele Ou não Não lembro Não, congelar é o Stingray Tá Chegou pra baixo Jota Mata ele assim Foi Olha, olha Já era, ó Matou Ai Ó, míssel Peacock Meu Cyber pavão, meu De quem foi a ideia Sai Tá que louco Pavão Cibernético Uau Esse cara aqui é o cara dos tios dele guiados, mano Sai, ele é chato Isso, o cara é chato Ah, aquele Ah, o episódio que teleporta Mais difícil que é em guia Uau, esse tá aqui Cara, eu não vou conseguir É, tô vendo Ele é meio Forte demais para os meus poderes Você matou um Nesse episódio É, o padrão desse episódio foi o seguinte Você matou um super fácil Tá E eu vou ser morto super fácil Faz sentido Esse, esse, esse é o storyline desse episódio Pelo menos você matou alguém nesse episódio, Isaac Sim É, já, já conquistamos algo Aquele olho lá atrás me incomoda É Do jeito que ele aparece, mas legal Dá um bagulho de gelo nesse lixo aí, meu Pff, esse poder é muito ruim Ah Ah Saco, cara Parece que você deportar em mim Mania tonta Meu fiado Puxa, ele é muito difícil, cara Pro zero ele é difícil É Ele tem que chegar perto dele Ele faz isso É, difícil mesmo, cara Que saco, meu Ah, ele me destruiu facilmente Muito facilmente Olha a vida dele Puta merda Tem que ter o poder que mata ele mesmo Eu não sei de quem que é Também não, meu A gente pode deixar ele por último A gente pode matar a Stingray agora Que a gente tem poder de giro Eu não quero matar a Stingray Eu mato a Stingray Ele é muito chato E a face dele é chata também É uma face de motinha Que a gente fica batendo e morrendo Eu mato a Stingray Tá Se eu conseguir, né Esse cara Parece que ele é um besouro Porque ele entra com chifre É o tapetinho dele É, ele parece mó Meta Cabotermon Meta Cabotermon Ou Cabotermon Ah, foi boa, hein É, foi banheiro Tá indo bem Vamo lá, Luiz Eu tenho que ver todos os ataques dele É, só não vai desviar Na parte do teleguiato Ah Bosta, tira muito isso É verdade Uma palmadinha nele Ah, é muito rápido Achei que tava pra desviar Dessa mira Acho que não tem como não É, ela vem direto Cara, não tem como Detonar isso aí É só foge Só foge Nem bate essa hora Só foge Não é over yet Só foge Por que você tá indo aí, cara? Funcionou Não, meu Só foge Só foge É isso, é fácil É fácil É mó fácil Ele é muito fácil Você consegue agora, se quiser Nossa Eu vou te guiar Foge Eu fiquei olhando pra ele Tá, agora só foge Não bate, meu Onegai de maço E foge pra... Ih Ah Ah, droga Faca, eu pulei na explosão Bro, bro, bro No próximo episódio de Cartier Será... God damn it